A colisão foi na rua Tocantins, no bairro Brasília, em Pato Branco, no início da tarde desta segunda-feira. Envolveram-se na batida uma moto, um HB20 e este veículo de carga. A passageira da moto sofreu ferimentos leves, foi encaminhada para atendimento médico pelo SAMU. Quem ocupava os veículos recusou o atendimento. A polícia militar esteve no local para as devidas providências.